Minha Sábia, bota a mão na de beira Minha Sábia, é roxa Minha Sábia, é roxa só Minha Sábia, é roxa Minha Sábia, é roxa só Minha Sábia, é roxa Minha Sábia, é roxa Minha Sábia, quem quiser pimenta Minha Sábia, é roxa Minha Sábia, é verde, cor de beira Minha Sábia Minha Sábia, bota a mão na de beira Minha Sábia, é roxa Minha Sábia, é roxa só Minha Sábia, é roxa Minha Sábia, é roxa Minha Sábia, é roxa Minha Sábia Minha Sábia É roxa Obrigado.